Gabi doces com amor pra você. E aí, tudo bem? Espero que sim. Hoje agradeço a colaboração da Nalva, que me passou a receita de cuscuz de tapioca, a melhor tapioca que ela já comeu. É claro, eu não vou ficar de fora. Um beijo pra você, Nalva. E veja hoje ainda, frase do dia. Logo mais, após a receita. Aguarde. Vamos aos ingredientes? O que eu vou fazer hoje é um pacote de flocão sinhá, uma xícara de tapioca ou polvilho azedo, dois copos de água, uma colher de sopa de açúcar, sal a gosto. Simples, né? Então, não esquece, tem uma frase do dia pra você. Aguarde aí. Modo de preparar. Misture tudo, molhe a massa com dois copos de água aos poucos e deixe descansar por cinco minutos. Mexe bem e guarde já na geladeira. Depois é só servir gelado. Simples, né? Fácil, essa eu vou ter que fazer. E se você já fez, deixa nos comentários se você aprova essa receita. E a frase do dia? Não vamos olhar as circunstâncias, mas sim para o grande amor de Deus que provê todas as coisas. Vem, Jesus, e fique entre nós. Muito obrigada por você assistir até aqui. Olhe na descrição deste vídeo e você vai encontrar links de curso de culinária para você que quer desenvolver a arte de cozinhar. Acesse e boa sorte nos negócios. É muito importante que você assista até o final. Clique no sininho para receber as novas receitas e atualizações. e também ouvir a palavra do dia. Peço que você deixe um comentário, um like e não esqueça de se inscrever neste canal. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Gabi Doces, com amor, para você. Com carinho, até o próximo vídeo, até a próxima receita e quem será o próximo homenageado. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus